Fala meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Continuando aqui o nosso curso no SoundBlind, hoje eu vou te ensinar como criar uma bateria de hip hop. Então se você já gostou do tema de hoje, já peço pra você, sinta aquele dedo no like, porque todos os dias, meio dia, tem vídeo novo aqui no canal, certo? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal, ativa o sininho, para sempre que sair vídeo novo, esse vídeo chega até você. Sem mais enrolação, vamos para a aula de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Emanuel e sou produtor musical há 10 anos. Se você não conhece dos meus trabalhos, os links estão na descrição do vídeo. Hoje eu vou te ensinar você a como criar aqui uma bateria no SoundBlind. Primeiro você vai clicar nesse mais, vai criar uma midi track, tá bom? Coloca o nome e, feito isso, você vai escolher o instrumento. No meu caso, eu vou escolher a TR88 como bateria. E aí, se você quiser mais track midi, você aumenta, eu só vou querer uma. Então, é isso, essa é a forma de você criar mais midi. Agora eu vou escolher aqui a TR88, como eu mencionei pra vocês, porque ela é a bateria que eu vou estar utilizando neste vídeo. Agora eu clico aqui, né, nela e, ok. Pronto. Ela tá aqui. Agora eu vou pegar a lápis, né, o lápis pra poder tá criando um, como que eu posso dizer, a trilha, né. Aí eu venho aqui e seleciono ela, tá bom? O tanto que eu quero pra mim poder começar a criar minha bateria. Vou deixar selecionado como um loop. Pra mim abrir o meu piano roll, dou dois cliques em cima. Pronto, abriu. Agora eu vou começar a criar, né, as minhas batidas, no caso. Utilizando o piano roll e o lápis. Observem que aqui tem a nota, né, e o valor, que você pode estar aumentando ou diminuindo a escala, tá bom? Agora eu vou mudar meu grid, tá bom? Pra começar a criar mesmo minha bateria, hi-hats, enfim, tudo pra vocês. E também vou fazer manipulações no meu hi-hat, tá bom? Pra vocês poderem ver, pra deixar ele bem soando assim, real. Tchau. 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 Nessa parte eu vou estar fazendo manipulação no meu hi-hat, tá bom? Pra deixar ele soando mais realístico, tá? No hi-hat, pra ele parecer realmente um chimbal, né? Então observe mais ou menos, eu vou selecionando aqui, tá? Essas são as notas somente do hi-hat. Eu vou selecionando elas e vou diminuindo algumas e aumentando outras, tá bom? Com o lápis. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Fique com Deus Jesus te ama muito E só em Jesus Cristo a salvação Tchau, tchau, até mais E eu fui